Oi, Ellen! Como é que vai, Ellen? Você não aparece mais em Santo Ângelo? Teu primeiro casamento foi lá, mas Santo Ângelo é uma cidade maravilhosa, eu não conheço. Mas que é bonita, é, porque tudo do Rio Grande do Sul é maravilhoso. Mas eu não gosto de polêmica, não, tanto é que eu vou falar aqui de um assunto envolvendo o jornalismo esportivo, o Cine Marco Aurélio Melo, mas do STF também, porque eu sou um grande jurista. Bem, gente, mas agora é o seguinte, eu quero falar aqui, não se assustem, de STF. Eu sou um jurista nota 3 mil a menos, um grande analfabeto jurídico. Mas eu gosto muito do Marco Aurélio Melo, e ele é torcedor muito no Flamengo. E uma vez, com o Ricardo Eugênio Boixá, do Grupo Bandeirante Rádio, na Bande News FM, eu falei, ô, ô, Boixá, o Marco Aurélio Melo caiu pra ele a decisão de quem é o campeão brasileiro de 87. O Sport, clube do Recife, o esporte do Recife, ou então o Flamengo, que é o time dele. Como ele não declinou do direito, como flamenguista, de votar, é porque ele vai dar o título ao esporte. E não deu outra. Sério, o Marco Aurélio Melo deu o título ao esporte mesmo, e o Flamengo fica esperneando. E como diz o nosso Carlos Andreasa, no Rio de Janeiro, o antipático Flamengo. Parabéns ao Marco Aurélio Melo por ter dado o título a quem merece, ao esporte do Recife de 87, porque o Flamengo pipocou, esnobou dois jogos no Maracanã e na Ilha do Retiro contra o esporte. Muito bem, o tempo passa, eu fico muito à vontade pra dizer o seguinte. Olha, Marco Aurélio Melo, o senhor fez um belíssimo gol de bicicleta em final de Copa do Mundo contra, entendeu? O senhor liberou um traficante que sabe mais de colocar toneladas de cocaína no mundo e no Brasil do que o Pelé sabia jogar de bola. O senhor pisou na bola. Aqui um admirador seu que hoje dá nota zero pro senhor e bom dia, Brasil.